Minas Gerais, a Polícia Militar realizou hoje a troca de comando em três batalhões e uma companhia aqui da capital. A cerimônia aconteceu no aeroporto da Pampulha e contou com a participação de várias autoridades. Dá sua olhada. A solenidade foi realizada no hangar da PM. Ao todo foram quatro trocas de comando. No batalhão Rotam, o tenente-coronel Glaucio Porto assumiu o lugar do tenente-coronel Giovanni Gomes. No batalhão de choque, o tenente-coronel Gianfranco Caiafa foi substituído pelo tenente-coronel Frederico Ferreira. No policiamento de guarda, também teve mudança. O tenente-coronel Alexandre Ribeiro foi o escolhido para ocupar a posição do tenente-coronel Anderson de Oliveira. Já na companhia independente de policiamento com cães, o tenente-coronel Sinério Gonçalves deixou o cargo para a chegada do major Robson Geisel. Espera fazer um trabalho de continuidade ao tenente-coronel Sinério e fazer honrar o nome do CPE junto à comunidade mineira. É uma honra muito grande para a gente ser indicado pelo alto comando da Polícia Militar para estar à frente de uma unidade icônica como é o batalhão de choque. A proposta do comando é uma proposta sempre de renovação. É renovação do comando e melhoria sempre para a unidade. A nossa linha é seguir o trabalho que ele já desenvolveu e trazer novas vertentes para cada dia melhor satisfazer os anseios sociais. A cerimônia, que durou cerca de uma hora, contou com a presença de integrantes dos batalhões e do alto escalão da Polícia Militar. Essa renovação é mais do que necessária para poder arexar, trazer novos pensamentos, novas vontades, logicamente todos eles alinhados com a direção do nosso comando para tocar essa instituição nossa cada vez mais para frente e mais para cima. Eu agradeço em nome da TV Alterosa o convite que recebemos através da assessoria de comunicação e através do tenente coronel Gilmar Luciano que ligou para nós ontem e convidando para que estivéssemos lá. Está aí. Desejamos muita, não vou dizer, sorte que aos competentes não cabe a sorte, cabe um bom trabalho. A vocês, aos senhores comandantes, um excelente trabalho.